E por falar em Iniciativa de Implementação e Agitação, o Manuel, de certeza que foi este carneiro que te fez vir fazer o curso comigo, certo? Sim, claro, também, também. A Astrologia entrou na minha vida há cerca de um ano, através de um amigo meu que me recomendou ver os vídeos da Ana. Sei que pouco tempo depois pedi à Ana o meu mapa astral completo, a leitura, a interpretação do mapa, e pouco tempo depois estava a estar a Astrologia. E tal como a minha colega de turma, a Carla, aproveitei a quarentena para o período de confinamento para estudar Astrologia. E isto foi, no sentido positivo, uma caixa de Pandora que se abriu. Porque se no início estava com alguma dificuldade, depois tudo flui. Tudo flui. O método de ensino é bastante próximo. Apesar das aulas serem gravadas, há um acompanhamento muito próximo de parte da Ana. Isso é um facto. É um facto que temos aulas semanais ou quinzenais, já me recordo, quinzenais, com um grupo de alunos, com convidados, e isso faz com que tenhamos a capacidade de interpretar situações que não estávamos a contar. Não é nada programado. Sabemos que temos um convidado e temos que partir para a realidade que a Ana nos apresenta. E é bastante dinâmico e há muita interação nos grupos que nós temos, seja no WhatsApp, agora no Telegram. Estou a gostar bastante de aprender Astrologia. E sinto que abriu uma caixa de Pandora. Estou a gostar bastante de aprender. Estou a gostar bastante de aprender. Estou a gostar bastante de aprender. A CIDADE NO BRASIL